A gente vai falar agora sobre cinética em química. A noção de cinética inicial é a mesma que você veria em física. A noção de cinética em relação à velocidade. A noção de velocidade lá em física é quando você vê um corpo qualquer em movimento. Aí a primeira velocidade que você vê é a velocidade média, delta S sobre delta T. Em química, a noção de velocidade é o movimento da reação. Você perceber que a reação está caminhando, ou seja, o reagente está se transformando em produto. Você percebe isso em relação à quantidade. Quando você percebe o reagente sendo consumido e o produto sendo formado. Daí a gente perceber a velocidade média em relação à variação dessa quantidade de substância pelo intervalo de tempo. Vou mostrar um exemplo aqui rapidinho para você entender. Aqui, o exemplo. N2 mais 3 de H2, N2 de H3. Uma tabelinha que comprova a variação do número de mol do N2 com o tempo reacional em minutos. No tempo inicial, eu coloquei 10 mol de N2 para reagir com H2. Depois de 2 minutos de reação, essa quantidade de N2 caiu para 6 mol. Mais 2 minutos de reação, essa quantidade caiu para 4 mol. Se o N2 é um reagente, a quantidade dele vai diminuindo com o passar do tempo. A velocidade média que eu te disse é a variação dessa quantidade pelo ΔT da reação. Essa quantidade pode ser em massa, número de mol, concentração, porcentagem, qualquer coisa que dê ideia de quantidade. Normalmente, a gente trabalha com o número de mol, que é a quantidade de matéria da substância. Calculando isso, a gente teria, por exemplo, no ΔT pré-definido, de 0 a 4 minutos de reação. Como a velocidade média de N2 vai ser medida em função da variação do número de mol pelo ΔT? Eu teria, nesse caso, 4, que é o número de mol final, menos 10, que é o número de mol inicial, sobre a variação do tempo, de 0 a 4 minutos, 4 menos 0. A velocidade de consumo da I negativa do N2 é de menos 1,5 mol por minuto. Eu posso calcular dentro de uma mesma reação a velocidade média em relação a qualquer participante. Mesmo que eu não tenha dados na tabela em relação ao H2 nem ao NH3. Eu posso calcular uma velocidade média em função do outro, como se fosse estequiometria. Já que eu estou vendo esse número de mol, e a proporção estequiométrica em número de mol é de 1 para 3 para 2, no tempo em que eu consumo 1 mol de N2, eu consumiria 3 mol de H2. Isso quer dizer que a velocidade média de consumo do H2 é 3 vezes maior que a do N2. No tempo em que eu consumiria 1 mol de N2, eu produziria 2 mol de NH3. Isso quer dizer que a velocidade de NH3 é 2 vezes maior que a velocidade média do N2. Colocando a conta que eu acabei de mencionar, a velocidade média do H2 seria 3 vezes a velocidade média do N2. Os dois são consumidos, então os dois teriam valores negativos de velocidade. Só que, para a gente trabalhar com qualquer um deles, ou seja, até mesmo o produto em função do reagente, normalmente se dizem módulo. O módulo da velocidade média do H2 é 3 vezes o módulo da velocidade média do N2. O módulo da velocidade média do NH3 é 2 vezes o módulo da velocidade média do N2. Uma vez que o NH3 é produzido, velocidade média para ele seria positiva, enquanto que o N2 é consumido, velocidade média seria negativa. Tirando o sinal, não tem problema nenhum. Mantém-se a proporção. Então, como a gente já tinha calculado a velocidade média do N2 de 1,5 mol por minuto em módulo, a velocidade média em módulo do H2 é de 4,5 mol por minuto e do NH3 é de 3 mol por minuto. Alguns fatores podem influenciar na velocidade da reação. Por isso que as reações podem ser aceleradas ou retardadas, dependendo do que você muda em relação a esses fatores. Os três fatores mais importantes são a temperatura, a concentração dos reagentes e a superfície de contato entre eles. Para você entender todos eles, a gente resume isso na chamada teoria dos choques. Para acontecer uma reação química, tem que ter o contato entre os reagentes, o choque entre as partículas dos reagentes. Até porque, o que você já viu em termoquímica, para acontecer uma reação, primeiro você tem que quebrar as ligações dos reagentes. Para isso, o choque. Tudo aquilo que aumente a quantidade de choques ou aumente a intensidade com que o choque ocorra, favorecendo a quebra de uma ligação, favorece também a reação, ou seja, acelera a reação.